Vamos lá que eu sei que você tá com pressa pra poder ganhar dinheiro na monetize, porque afinal se você tá assistindo esse vídeo é porque você conseguiu enxergar todas as possibilidades, todas as oportunidades que essa plataforma tem pra negócio. E eu sei também que você pode estar com algumas dúvidas relacionadas a essa plataforma. Como começar de fato, de maneira segura e como gerar as suas primeiras vendas como afiliado. Se você quer descobrir como ganhar dinheiro com a monetize, você está no vídeo certo. Porque nesse vídeo eu quero compartilhar com você um passo a passo bem simples pra você conseguir gerar as suas primeiras vendas como afiliado trabalhando com a monetize. Fala, afiliado! Beleza? Professor Bruno Marinho aqui falando pra mais uma aula. E nessa aula eu quero compartilhar com você um passo a passo simples pra você iniciar de maneira segura na plataforma da monetize. Mas antes dessa aula começar, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal no YouTube, se inscreva pra você não perder nenhuma novidade e já chega deixando o seu like. Afinal, o meu objetivo aqui com esse canal é trazer o melhor conteúdo relacionado à marketing de afiliados. Mas vamos lá, sem delongas, afinal como que funciona a monetize. Vamos começar pelo básico. A monetize é uma plataforma de pagamentos que faz o intercâmbio entre empresas, clientes e você que pretende trabalhar como afiliado. Pra você realizar o seu cadastro na monetize é bem simples. Basta você realizar o cadastro pelo endereço monetize.com.br, clicando no topo do site. Você vai realizar o seu cadastro aí em menos de 3 minutos. É fundamental que após o seu cadastro você preencha todas as suas informações e valide a sua conta. Pra isso é só clicar no topo do site em gerenciar sua conta e editar perfil. Na seção de editar perfil que você vai poder preencher com todos os seus dados. Se você não verificar a sua conta, você não vai ter acesso aos recursos exclusivos que a monetize tem. E não poderá se afiliar aos produtos. Pra utilizar a monetize é bem simples. Eu tô aqui na página inicial da monetize. É aqui que você vai poder visualizar o seu dashboard por completo. O resumo financeiro dos seus ganhos e um analítico de vendas. Você poderá conhecer os produtos que você pode se tornar afiliado clicando no menu loja. É nesse menu que você vai encontrar centenas de produtos pra você trabalhar. Seja produtos físicos ou produtos digitais. Por exemplo, pra você se afiliar a um produto é bem simples. Basta você clicar no nome do produto. Vai abrir aqui as informações do produto. Por exemplo, o nome do produto, a imagem dele, o interesse da página de vendas, a categoria, o formato, informações do produtor e a descrição do produto. Pra você se afiliar é só clicar em promover esse produto. Vai ter os termos de afiliação. É fundamental que você lê que são as regras que algumas empresas quiserem para os afiliados ficarem cientes desse termo. Depois que você leu é só clicar aqui em sim. Prontinho, você já é afiliado de um produto na Monetize. Uma vez que você é afiliado de um produto na Monetize, você terá um link exclusivo de divulgação. Por exemplo, tá carregando aqui na seção de links, early, os meus links de divulgação. Cada afiliado tem um link exclusivo de divulgação. Uma vez que um cliente compra por sua indicação, é onde você vai receber a sua comissão. E depois de 30 dias após o período de garantia do produto, você poderá sacar o valor da comissão para a sua conta bancária. Se você reparar aqui na minha tela, tem aqui alguns links. Por exemplo, tem o link da página de vendas. É o link da página na qual você poderá indicar e ganhar a sua comissão. Mas você pode verificar aqui que tem três tipos de link. O link grande, que vai aqui a app.monetize.com.br barra o meu código de afiliado. O link encurtado, que é um link um pouco menor desse link aqui. E o link para a rede social. No caso, você compartilhar nas redes sociais. Começa com makepages.com.br. Então, são esses três links que você pode divulgar, que vai para o mesmo destino, que é a página de vendas. Cada um desses links deve ser utilizado em uma situação estratégica. Por exemplo, o link para a rede social, geralmente, é utilizado para anúncios no Facebook. Enquanto os outros links, você pode utilizar já na sua estrutura como afiliado. E tem aqui os links de checkout. Aqui, no caso, é o link direto para o carrinho de compra do cliente que não passa pela página de vendas. Então, aqui são os links de afiliado. Então, toda vez que um cliente comprar pelo seu link de afiliado, é onde você vai receber a sua comissão. Então, é bem simples para você se afiliar aos produtos na monetize. Vou voltar aqui na loja. Você poderá encontrar centenas de produtos. Aqui na monetize, você poderá afiliar de maneira gratuita a maioria dos produtos. Porém, existem alguns produtos que têm afiliação moderada. Então, você vai precisar da aprovação da empresa que inseriu aqui para você se tornar afiliado. Geralmente, a aprovação tem alguns critérios. Você vai precisar entrar em contato com o produtor, no caso, a empresa, e verificar quais são os critérios para ele poder aprovar a sua afiliação. Então, aqui você poderá encontrar tanto produtos físicos quanto produtos digital. Eu recomendo que você escolha um produto para trabalhar que já tenha giro de mercado. Para você verificar um produto que tenha giro de mercado, que já tenha uma demanda de pessoas interessadas, você pode filtrar através da classificação que a monetize tem, que se chama BARS. Então, se você reparar, tem 5 estrelas aqui, os produtos estão acima de 100 BARS. O que significa BARS? É um termo que a monetize utilizou para poder classificar os produtos que têm giro de mercado. Então, se você pode selecionar aí um produto que tenha acima de 50 BARS, já é um produto que já tenha giro de mercado. E um segundo critério que eu recomendo para você escolher produtos na monetize, é um produto que te pague no mínimo aí 100 reais de comissão. Para você poder trabalhar e realmente ser muito bem pago para isso. Não adianta você escolher um produto que te paga 10, 15, 20 reais de comissão, porque isso não vai mudar a sua vida, né? É a quantidade de 100 reais, 200 reais que realmente vai mudar a sua vida. Então, o trabalho para você divulgar um produto que te paga 10 reais, um produto que vai te pagar 100 reais é o mesmo. Então, eu recomendo você trabalhar com o produto que te pague no mínimo 100 reais de comissão. E eu recomendo você escolher um produto na qual você tenha afinidade de trabalhar, tá? Escolher um nicho de mercado. Então, tem vários produtos diferentes nichos de mercado. Eu recomendo você selecionar um produto que você goste de trabalhar. Na verdade, você tem que comprar a ideia do produto para poder começar a divulgação. Se você não comprar a ideia, outras pessoas não vão comprar esse produto de você. Beleza? Então, é fundamental que você tenha afinidade ao produto e ao nicho de mercado que esse produto representa. Beleza? Então, esse é o básico para você iniciar aqui na Monetize. Mas como divulgar o meu link de divulgação? Como gerar as minhas primeiras vendas? É isso que você deve estar se perguntando. Para você vender qualquer coisa na internet, para eu poder vender esse celular, para eu poder vender, por exemplo, essa caneca aqui, eu preciso ter uma demanda de pessoas interessadas nesses produtos. Concorda comigo? E para você vender na internet, você precisa ter tráfego de visita. Todos esses produtos aqui, os afiliados que vendem, os top afiliados na plataforma, pessoas que geram mil, dois mil, cinco mil, até mesmo cem mil reais, comissão, todas essas pessoas têm a habilidade de gerar tráfego. E hoje você pode trabalhar com tráfego orgânico e com tráfego pago. O que é o tráfego orgânico? Nada mais é que visitas espontâneas. Por exemplo, você pode pegar aqui o link do seu dia afiliado e publicar no seu Facebook. Isso é um tráfego orgânico, é uma mídia espontânea. Você pode compartilhar no seu WhatsApp, você pode colocar lá na sua bio do Instagram, você pode pegar o seu celular e gravar um vídeo indicando, por exemplo, aqui esse produto Lift Detox Caps. Então, tudo que você fizer de forma espontânea é tráfego orgânico. Tudo que você não paga por visitas é tráfego orgânico. Agora, o tráfego pago, como o próprio nome já disse, você vai pagar por visitas. Você vai pagar por uma demanda de pessoas interessadas nesse produto, por exemplo, o Lift Detox ou o Brisa, o Bet, entre outros aqui disponíveis na plataforma. Então, você vai poder pagar por anúncios. Anúncios no mecanismo de pesquisa do Google, no YouTube e até mesmo no Facebook e no Instagram. Diferente do tráfego pago que você vai pagar por visitas com pessoas que têm um certo perfil comportamental para comprar o produto que você está divulgando, que você vai ter mais resultados, um pouco mais rápido, o tráfego orgânico, o resultado é de médio e longo prazo. Por quê? Porque você vai precisar construir uma audiência e, geralmente, essa mídia espontânea, esse tráfego orgânico não é tão aquecido quanto as pessoas que você poderia pagar por acessar o seu link de afiliado. Então, se você quer vender, você precisa gerar tráfego. E para te ajudar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma série de estratégias para você que pretende trabalhar tanto com tráfego orgânico ou com tráfego pago para você divulgar os seus links de afiliado. Então, a principal habilidade que você precisa saber para poder vender os produtos na monetize é a geração de tráfego. Como diriam os americanos, no tráfego e no sales, tem tráfego sem vendas. Se você quer ganhar dinheiro como afiliado, você precisa gerar tanto tráfego orgânico ou quanto tráfego pago. Se você quiser aprender, clica depois nos links na descrição desse vídeo e maratone cada uma das estratégias. Eu tenho estratégias que eu ensino aqui no meu canal no YouTube para você criar vídeo review, utilizar apenas o seu celular para você poder divulgar produtos dando a sua opinião. Afinal, a sua opinião vale ouro. Também tenho vídeos ensinando a trabalhar com o Instagram de maneira gratuita, com grupos no Facebook e também com tráfego pago. Então, depois dessa aula, clica no link na descrição para você maratonar cada uma dessas estratégias. Então, esse é o básico para você criar na monetize, para você realmente ter sucesso. Agora que você já conhece o básico da monetize, basta agora você escolher uma estratégia de geração de tráfego. Seja você que pretende trabalhar com tráfego orgânico ou com tráfego pago. E se você gostou dessa aula e não é inscrito no meu canal, se inscreva-se para você não perder nenhuma aula como essa. deixa aí o seu like para fortalecer o meu trabalho e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço e até mais!